O motorista do veículo perdeu o controle da direção e tombou o veículo próximo às obras do Morro do Formigão. O caminhão que transportava telhas vinha de Morro Grande com destino à cidade de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal monitorou o trânsito no local. Devido ao acidente, ocorreu congestionamento até o fim da noite. O veículo ainda não foi retirado do local. O motorista não sofreu ferimentos.